Livro dos Provérbios, capítulo 26 Assim como a neve é imprópria no estio e a chuva na ceifa, do mesmo modo não convém ao insensato a consideração. Como um pássaro que foge, uma durinha que voa, uma maldição injustificada permanece sem efeito. O açoite para o cavalo, o freio para o asmo, a vara para as costas do tolo. Não respondas ao nécio segundo sua insensatez, para não seres semelhante a ele. Responde ao tolo segundo sua loucura, para que ele não se julgue sábio aos seus olhos. Corta os pés, bebe aflições que confia uma mensagem a um tolo. As pernas de um coxo não têm força, do mesmo modo uma sentença na boca de um tolo. É colocar pedra na funda, cumprimentar um tolo. Um espinho que cai na mão de um embriagado, tal é uma sentença na boca dos insensatos. Um arqueiro que fere a todos, tal é aquele que emprega um tolo ou um embriagado. Um cão que volta ao seu vômito, tal é o louco que reitera suas loucuras. Tu tens visto um homem que se julga sábio? Há mais a esperar de um tolo do que dele. Há um leão no caminho, diz o preguiçoso. Um leão na estrada. A porta gira sob seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso põe sua mão no prato e custa-lhe muito levá-la à boca. O preguiçoso julga-se mais sábio do que sete homens que respondem com prudência. É pegar pelas orelhas um cão que passa a envolver-se num debate que não interessa. Um louco furioso que lança chamas, flechas e morte? Tal é o homem que engana seu próximo e diz em seguida. Mas era para brincar. Sem lenha, o fogo se apaga. Desaparecido o relator, acaba-se a questão. Carvão sobre a brasa, lenha sobre o fogo. Tal é um intrigante para atiçar uma disputa. As palavras do mexeriqueiro são como guloseimas. Penetram até o fundo das entranhas. Uma liga de prata sobre o pote de argila. Tais são as palavras ardentes com o coração malévolo. O que odeia, fala com dissimulação. No seu interior, maquina a fraude. Quando ele falar com amabilidade, não te fies nele porque há sete abominações em seu coração. Pode dissimular seu ódio sob aparências e sua malícia acabará por ser revelada ao público. Quem cava uma fossa, ali cai. Quem rola uma pedra, cairá debaixo dela. A língua mendaz odeia aqueles que ela atinge. A boca enganosa conduz à ruína.